O campeonato alemão já é tradicional nas telas das emissoras brasileiras há muito tempo. Só que muita gente pode esquecer quando essa história começou. E ela começou em 1991, na temporada 91-92. Foi a primeira exibida, a primeira temporada do campeonato alemão transmitida por uma TV brasileira. E a pioneira nisso foi a TV Cultura, a TV Cultura de São Paulo. Em 3 de agosto de 1991, Schalke 04 e Hamburgo se enfrentaram pela primeira rodada daquele campeonato alemão. O jogo terminou 0x0 e o público brasileiro começou a conhecer um pouco do que viria a ser até o norte para as transmissões, tecnicamente falando, para as transmissões esportivas brasileiras, do canal Premier alemão, que tinham câmeras muito próximas, super slow motion, uma série de recursos muito interessantes, que chamaram muito a atenção também, além dos jogos em si, do campeonato em si. E o que vocês vão conferir agora é o trecho final desse jogo, Schalke 04-0, Hamburgo 0, 3 de agosto de 1991, e o encerramento da transmissão. O narrador é o José Góes, o comentarista é o José Trajano. E o que participa, o alemão que participa da transmissão, eu não me lembro se é o Karsten Bruder, ou é outro, eu não me lembro agora, mas o Karsten Bruder fazia muitas traduções do alemão nas transmissões. Depois veio o Gerd Wenzel, e aí se tornou muito tradicional, até inclusive indo para a ESPN Brasil quando esta adquiriu o campeonato alemão. Mas agora vocês vão conferir, inclusive na própria transmissão original da Alemanha, cita-se, é citada a TV Cultura, pois é entrevistado um jogador brasileiro, e é isso que vocês vão ver a partir de agora. A falta foi do Herzog. Vai lá o esforço, sem muita pressa, tranquilo. Olhou para os lados, lá no fundo o goleiro, gols. Orientando o companheiro público, ele é presente, firme ali no estádio. Ninguém saiu da pinta agora. Guerra, Teobal, terminando esse jogo. Zero para o Schalke 04, zero para o Hamburgo. Jogo realizado em Gelsenkirchen. Uma boa mostragem que a TV Cultura ofereceu ao telespectador, ao torcedor de todo o Brasil, neste início do campeonato alemão da temporada 91-92. Estaremos todas as semanas com vocês, mostrando ao vivo, um jogo do futebol campeão do mundo. Vão se retirando em santa paz, disciplina total. Respeito entre os públicos, entre torcedores, atletas, todo o pessoal envolvido neste jogo. Eu achei também um jogo interessante. E quem sabe, a próxima vez vão ter mais gols. Aí, Gotleiro, número 5, da equipe do Schalke 04. Ele lamenta que não conseguiu. Ele tentou, mas quando não tem mais jeito... O público vai se retirando aos poucos. Um aspecto muito importante é a disciplina em todo o espetáculo, não é, Tragé? Disciplina, mas é um jogo muito violento. Os dois times meteram a lenha para valer, mas é um jogo que valeu pela velocidade das duas equipes. E pelo empenho. Cansaram um pouco, talvez pelo verão na Alemanha. Tudo bem, senhores viram então as imagens aqui na TV Cultura deste jogo que marca o início do campeonato alemão quando o Nando está falando com o repórter da TV alemã e vamos ter a oportunidade de ouvi-lo também para que o público brasileiro possa saber das suas intenções, das suas expectativas neste campeonato 91-92. Um abraço para os espectadores da TV Cultura de São Paulo. Fui esta transmitindo pela primeira vez o campeonato alemão ao vivo. Mas parabéns à TV Cultura de São Paulo, este campeonato alemão é muito competitivo, e interessante aqui na televisão. Isso é o mais importante, esta participação na TV Cultura de São Paulo. Tudo bem, mensagem do Nando, matando saudade do torcedor brasileiro, aquele do Flamengo e do Bangu, clubes que ele defendeu aqui no Brasil. Vem amigos. Agora é exclusivo para a gente. Tudo bem, ponto final nesta transmissão. Estaremos com vocês todos os sábados, neste horário, com a partida ao vivo do campeonato alemão de futebol. Logo mais, às duas da tarde, grandes momentos do esporte. E por enquanto, vocês ficam com o Jornal da Cultura, 60 minutos. Até a próxima vez. Koppböhrer experimenta aqui. Campeonato Alemão, apoio Bayer. Pioneirismo, a gente vê por aqui também, né? Tem vídeos, às vezes, que o Arquivos Mil traz em primeira mão, outros canais trazem. Esse é o pioneirismo da TV Cultura. E você também pode ser um pioneiro. Caso você ainda não tenha curtido nenhum vídeo do Arquivos Mil, é hora de ser pioneiro. Curtir o primeiro, comentar, compartilhar, fazer tudo isso para que o canal cresça e apareça. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.